Hoje eu dei pra ser romântica Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Hoje eu dei pra ser romântica Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Nem ia imaginar O sol ou você como está Nesse dia, esse viado do mundo Como calendário de verão Do mês que a gente está Na cidade que continua linda Continua linda Que continua linda Continua linda Hoje eu dei pra ser romântica Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Hoje eu dei pra ser romântica Perto de você não me vejo só Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Nem ia imaginar O sol ou você como está O sol ou você como está Tünda você não me vejo só Perto de você não me vejo só Perto de você não me vejo só Amém. Amém.